Gente, vídeo novo no canal! Hoje eu vou gravar um desafio super legal com a minha amiga Carvalho Solta a abertura! Bom gente, novamente estou aqui com a Carvalho Que você já conhece É, a minha amiga Carvalho que vocês já conhecem E hoje a gente vai fazer o desafio do... Do Easter! E assim, vai ter 5 rodadas Aí vai girar aqui a roleta Aí vai virar o pé esquerdo no vermelho Aí vai virar o pé esquerdo no vermelho Quem não conseguir fazer a posição ou quem cair... Perde! E essa ficou rodada de quem conseguir mais ganha Então agora ela vai fazer esse desafio da nervosa É, mais ou menos porque também não tem muito segredo Qualquer, é só fazer a posição e se cair, caiu Agora a gente vai fazer o desafio para ver quem começa Toma! Uma! Uma! Umas e chá! Nossa! Ahn... Dez! Vá, vamos aí Ela começa, gente Mão direita no verde Mão direita no azul Pé direito no amarelo Mão direita no vermelho É muito fácil dela, gente Mão direita no azul Pé esquerdo no verde Mentira, sério Foi logo Tirou, tirou É não, eu tava ali Mão direita no verde Socorro Se eu quebrar minha coluna Vocês vão pagar meu seguro de vida Ainda tem mais rodada Bom gente, agora é a segunda rodada Tadinha da Carvalho Pé aqui Não, não quero mais rodada Mão direita no amarelo Pé esquerdo no verde Mão direita no azul Mão esquerda no verde Mão direita no verde Mão direita no verde Mão direita no verde Mão direita no vermelho, Carvalho. Pé esquerdo no azul. Pé direito no vermelho, Mão direita no amarelo, Mão direita no verde, Mão direita no verde. Pé esquerdo no amarelo, Mão direita no vermelho, Mão direita no vermelho, Mão direita no Mão direita no vermelho, 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 Mão direita no vermel Mão direita no azul Pé direito no verde Mão direita no vermelho Pé esquerdo no vermelho Mão direita no azul Pé direito no azul Mão esquerda no verde Pé esquerdo no verde Mão esquerda no verde Mão direita no verde Mão direita no verde Mão direita no azul Pé direito no verde Mão direita no azul Pé esquerdo no vermelho Mão direita no azul Mão direita no verde Mão direita no azul 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.